Olá, o meu nome é Carlos Barradas, de Vila Nova de Niofantes, Sul de Portugal. E hoje gostava de falar sobre um assunto que é um assunto importante. Tu acabaste de aderir ao Empao Network, ao nosso grupo, os Lazy Millionaires, e não sabes exatamente o que fazer, não sabes quais são os passos a dar. Primeiro, o que eu te aconselho é, precisas ter o back office dos Lazy Millionaires. O back office está todo em português, tem vídeos, tem áudios, tem banners, tem toda a informação que tu precisas para começares o teu negócio em Empao Network. Lá tem os passos, o primeiro, o segundo, o terceiro passo, tudo, os primeiros passos, depois tem como fazer. Portanto, quem não sabe nada, de nada, de internet, como desenvolver este projeto, lá está tudo explicado. Portanto, não há razão para tu não começares já a trabalhar. A primeira coisa que fazes é adquirires esse back office e começares a configurar todas as peças, toda a engrenagem que o back office tem. Tem lá os passos todos, tem vídeos. Portanto, tu consegues fazer isso. É o primeiro desafio que te lança, é configurares o teu back office. Depois, aconselho-te a falar com o teu patrocinador ou com alguém que esteja acima do teu patrocinador. Se o teu patrocinador não tiver, não te atender, normalmente ele vai te atender, lógico. Mas se por acaso ele não te atender, fala com alguém da tua linha patrocínio, lá por cima. Alguém que te possa fazer um game plan. Game plan significa um plano de ganhos. Ok? E para que é que serve isso? Serve para tu delineares qual é a tua estratégia. É um plano de ação. Ok? Esse plano de ação é muito importante para tu definires como é que tu vais fazer o teu negócio. E aproveita a experiência de pessoas que já estão a ter sucesso. O que é que elas fizeram? Se tu não tens conhecimentos nenhum de internet, tu nunca fizeste nada de internet, não te preocupes. Porque há muitas pessoas que já passaram por esse processo, que já tiveram essa experiência e essas pessoas vão-te indicar o caminho. Eu sou um deles. Ok? Podes-me contactar. Se pertenceres à minha equipa, podes-me contactar e eu posso-te dar algumas diretrizes, apontar-te alguns caminhos que tu podes seguir. Ok? Isto é um projeto de liberdade. E cada um faz o projeto como quiser. Cada um anda a velocidade que quiser. Se quiseres andar rápido, temos um plano de ação para andar rápido. Se quiseres andar mais devagar, temos um plano de ação para mais devagar. Agora, tu não tens necessidade nenhuma de andar devagar pelo fato de não saberes nada de internet ou pelo fato de não teres dinheiro. Ok? Existem fórmulas, existem formas de fazer as coisas. Para isso, é que tu vais falar com o teu patrocinador e marcar esse plano de ação. Ok? Outra coisa que é essencial tu fazeres, é básico e essencial, é estar junto à informação. Nós, no grupo dos leis e milionários, nós temos várias ações de formação ou treinamento. E isso é básico e fundamental. Se tu não tiveres onde se processa a informação, tu não te vais desenvolver. Não vais aprender. O que tu aprendes no back-office é técnica. Ok? Como fazer isto, como fazer aquilo. Agora, a estratégia e como te posicionares no mercado, a tua linguagem, o que tu podes e não deves fazer, aproveitar a experiência dos outros, é nas formações. E nós temos várias formações. Temos uma que é essencial que tu estejas, que é às quartas-feiras. É uma formação de grupo, onde falamos de vários temas. E temos a formação que se chama engaltos. Os engaltos são às segundas-feiras. Tanto uma como a outra, são às 23 horas, hora Lisboa e 19 hora Brasília. Neste horário agora, não é? Entretanto, quando mudar o horário, há uma diferença de horário em relação ao Brasil. Mas em relação a Lisboa, é sempre às 23 horas, hora Lisboa. E nesses engaltos, tu vais ter a oportunidade de conhecer pessoas que estão a desenvolver o projeto. Essas pessoas vão te explicar o que é que estão a fazer, quais são os passos, quais tem sido as dificuldades, Como é que estão a conseguir? Portanto, segunda-feiras, engaltos, 23 horas, hora Lisboa. E às quartas-feiras, uma formação geral. Ok? Depois, temos também outro tipo de formações já mais avançadas. Se tu tiveres o produto dos 25 dólares, vais ter acesso a uma determinada informação. Se tiveres o produto do 100, vais ter acesso a uma informação mais avançada. E se tiveres os outros produtos, se tiveres o de 500 dólares e o de 1000 dólares, tu vais ter acesso ao que nós chamamos de insónias. Insónias é uma formação muito mais avançada como gerar contactos. E o teu negócio é esse. É gerar contactos. Quem entra aqui pensa que o nosso negócio é vender. Vender o nosso negócio. Vender os blogs. Ou vender a nossa ideia. Nada disso. Ok? O nosso negócio é internet marketing. É fazer marketing. E o que tu vais fazer é construir uma lista. Ok? Essa lista de contactos. Depois é essa lista, através de um funil de marketing, todo o sistema que nós temos à volta, é que vai fazer a venda. As pessoas vão comprar os produtos, não porque tu os vendes, mas porque a própria envolvência, o sistema, esse tal funil de marketing, é que vai vender os produtos. Ok? Portanto, não te deves preocupar. Se tu sabes falar com as pessoas, se não sabes, o que tu tens de preocupar é aprender como gerar contactos. E é nessa formação dos insónias que tu vais aprender como gerar 100, 200, 300, 1000 contatos dia. Ok? E quando tu tiveres uma quantidade de contatos, as vendas começam a acontecer. Portanto, quanto mais rápido tu montares a tua máquina, quanto mais rápido tu meteres em ação, mais rápido tu vais começar a ter resultados. Por isso, sejas muito bem-vindo ao nosso grupo e conta comigo, conta com a nossa linha de patrocínio. Conta com o nosso grupo, os Leis e Millionaire League, para te ajudar a ter sucesso no teu negócio. Vemos-nos no próximo vídeo. Um abraço de Carlos Barradas. Até à próxima. Amém. 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 Amém.